Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Dognando. Ah, e eu sou o Prof. Show aqui, Luxemburro. E aí, eu sou o grande fenômeno, né? E mais um vídeo aí da série Jogando Com Imitações. E no vídeo de hoje teremos aí os astros do futebol arte brasileiro. Então vamos escutar aqui o Prof. Show. Ah, e vamos deixar aí sempre já aquele likejão pesado aí, pra tá chegando sempre aí a mais gente aí no nosso projeto. E se você for novo por aqui, você sabe. Você se inscreve, você ativa as notificações, que você vai ajudar muito aqui no nosso time. Independente de quem você torce, é São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, o que for. Você vai estar ajudando muito, certo? E vai ter sempre muito conteúdo aqui de Brawl Stars e muita joeira no canal do Dognando. Já deixou o like? Então bora conferir aí a jogatina com os craques do futebol BR. Bem, amigos da rede Dognando de futebol, falamos ao vivo e definitivo para mais uma transmissão de Brasileirão Brawl Stars. Sabe, pessoal, que todo esse tempo aqui que eu tô, que eu já treinei em vários clubes, inclusive o Real Madrid. E a gente sempre tem um projeto, e o projeto agora que a gente está fazendo aqui é pro Corinthians. A gente trouxe aqui de volta aqui um fenômeno aqui pro Corinthians. E o projeto do Corinthians é estar fugindo aqui da Série B. E a gente está através de buscar a chula americana com um gorducho aí que está literalmente comendo a bola. Pode falar que você está comendo a bola. Está nem o Ronaldo. Professor, eu sou bom com bola, né, professor? Já, você sabe, eu joguei muita bola, né? Me pareço com uma bola hoje, né? De tanto comer aí. Até as mulheres que eu já me envolvi, algumas tinham bolas também, né? Então, bola é um negócio que eu sou muito bom, né? Você sabe que eu não quero você contaminando essas bolas aí, dando bola nas costas dos nossos companheiros, porque a gente tem que ter um projeto. Então, se você guarda bola depois do jogo, você sabe que você tem que guardar isso pra você e não dar bola nas costas aí, cabeçada no céu da boca dos amigos, companheiros de ninguém, bolada no queixo dos amigos, porque aí você vai interferir. Você vai interferir no nosso projeto. Esse projeto não faz parte aqui da equipe do Corinthians, está certo? Professor, eu sou especialista, né, na enfiada de bola, né? O que é o meu estilo de jogo é ficar mais ali por meio, né? Só enfiando bola nas costas dos companheiros, né? Então, assim, se você quiser que eu mude o meu estilo de jogo, né, vai ser meio complicado aí, que eu não vou poder ser o Ronaldo, né? Eu não vou poder jogar como o Fenômeno está acostumado, né? Mas a gente pode trabalhar na mão enfiada mais colocada, né? Então, vamos aí, então, professor, que a gente está falando muito aí, eu já estou aquecido e você sabe, né, que o gordo quando aquece, né, tem que ir pro jogo, porque se esfriar aí, ferrou, né? Então, vamos aí. Vamos pra partida, então. Vamos lá, que eu vou mostrar como é que faz em campo. É, vamos ver aí, né, professor? Vamos ver o que eu posso fazer aí, se eu consigo tirar o Corinthians, né, dessa série B aí, né? Vai, Ronaldo. Tá quase indo. É, Ronaldo, você já tentou enfiar ali, o... Ô, Ronaldo, você não está conseguindo a infiltração do jeito que eu te falei, porque esse campo está muito aberto, você tem que pegar agora, pega esse e usa o seu especial, né? Eles usam o especial. Boa, boa. Você conseguiu o especial. Você não deixou eu dar a minha enfiada de bola clássica, né? Então, eu tive que apelar pra um jogo de corpo, né? Pô, mas aí você está sendo moleque, você está sendo moleque já, porque se você jogar de corpo, derruba quatro, não é futebol americano, ó. Você está sendo moleque. Olha só, eu tenho não sei quantas bolas de ouro pra você vir falar que eu sou moleque, né? Ó, preste atenção, que eu vou usar agora um acessório, e eu vou jogar aqui, vou paralisar, vou paralisar os três aqui, ó. Vou fazer com o acessório. Preste atenção. Me mataram antes, me mataram antes, você não está percebendo, você não percebeu. Você gastou o acessório à toa aí, né? Pô, eu vou pegar esse aqui, esse malandrinho aqui, ó, pega esse malandrinho, pô. Pô, aí a gente está de brincadeira. Ô, Ronaldo, eu vou ter que tirar. Você está cheio de moleque. Vou chamar reforços aí pro nosso time, né? Pô, aí você foi moleque, eu estava em campo, eu estava pedindo a bola, pô, fazendo, jogando acessório, você foi moleque ali comigo. Esse tipo de pergunta que esse jornalista faz, você, é tudo coisa de moleque. Pô, estava todo, estava a gente treinou, esse você vai ter que ir pro banco, vamos trazer outros reforços pra jogar aqui. Não está dando não, ó, gorducho. Show do intervalo. Não, peraí, professor, calma aí, pô. Vai botar o Ronaldo no banco, aí está de sacanagem, né, professor? Deixa eu jogar mais uma aí, né? Pô, aí tu está de sacanagem, né, professor? Aí tu está de sacanagem comigo, né? Você está sendo moleque, você está sendo moleque, você não está conseguindo fazer infiltração, pô, você está querendo o quê? Não, peraí, eu estou um pouco fora de forma, né, professor? Calma aí. Algum que seja o Marcelinho ou algum outro que... O Marcelinho não, porque é muito moleque. Vamos achar um aqui que seja mais compromissado com o projeto do Corinthians. Deixa eu chamar aqui, tem aqui o Moreninha, que eu vou chamar esse Moreninha aqui pra jogar com a gente. Vamos ver, vamos ver se você tem algum reforço aí do PSG, né, ou algo assim. E você sabe a diferença entre eu e o goleiro Bruno? A diferença é o que não mata engorda, né? Isso aí você está, você está misturando as bolas aí de novo, né, gorducho? Olha, eu estou tentando, né, não fazer nada errado com bola aí, né, professor? Só que você já me deu o respaldo aí das bolas aí. E, infelizmente, aí a última partida eu tive que fazer o que você pediu aí, né? E acabei que não consegui nem tocar na bola, né? É, vamos pesquisar aqui, ó, eu vou chamar aqui agora, ele é um ex-jogador, mas ele é comentarista, ele come muitos danoninhos e Nutella, mas ele foi um excelente jogador que vai jogar com a gente aqui, é o Caioba. Esse menino Caio aqui foi... Você vai ver aqui o Caio, ele vai falar que depois da meia-noite ele vai poder chamar os outros bananão. Vou chamar aqui o Caio. Eu ouvi dizer que ele fala muito palavrão, né? Eu não gosto muito aí da linha que ele fala, né? Muito bananão, bobão, e não é muito as coisas que eu tô acostumado aí dentro de campo, né? Comigo aqui não funciona, aqui não funciona, porque aqui é a hora que o pau come a gente tem que falar palavrão mesmo, esse é o projeto do professor. É. Bom, o importante é ganhar a partida, né? Se meter bola pra dentro, quer dizer, eu não posso falar isso mais, mas se meter bola no gol aí, isso é o que importa, né? Bola pra dentro e é isso aí. Ah, então tá certo. Professor, vamos aí, pô, vamos aí, já tem muito tempo de tempo, vamos pro segundo tempo aí dar pau nos caras aí, professor. Eu quero jogar bola, meu negócio é bola, professor. Então tá bom, vamos começar aqui que eu tô com essas bolas aqui vermelhas que agora eu vou jogar, mostrar pra vocês, eu vou marcar o ponto certinho pra vocês com o acessório, eu vou parar ali já e você vai jogar as bolas por cima dele, entendeu, Guaduco? Vamos ver então, já faz isso aí no começo, então vamos ver. Demorou, demorou, vamos lá então. Olha lá, professor. Não, não é possível que vai ter um flamenguista, não, aí tá de brigou, Ronaldo. Você vai ter que acabar com esse flamenguista aí, safado. Olha que safado. Não, segura aqui, peraí que agora o Ronaldo também é... Aqui o jagueiro também, aí isso já... Pô! Ô, Gorducho, você falou que você era jagueiro também e você não tirou todo o jogador ali? Pô, professor, eu sou... Meu negócio é bola, né? Você já no primeiro jogo já me tirou a... o foco da bola, já não posso jogar... focar a bola mais, aí eu tô procurando outros caras aqui, né? Eu não sou zagueiro, professor. Bora, Gorducho, já se sobe pra tirar eles. Boa, Gorducho! Jogo de corpo! Pô, mas esse flamenguista aí tá matando com a gente, hein? Esse flamenguista... Os caras do Flamengo... Os caras do Flamengo... O time do Flamengo... Eu quero dizer uma coisa... Nós estamos jogando com o Ratão aí, ó, o Eliton Rata do São Paulo aí tá jogando com nós aí, ó. Mas eu quero dizer... Eu quero dizer uma coisa... O time do Flamengo... O time do Flamengo é bom. É bom. O que mata é o goleiro. O time do Flamengo é bom, mas o que mata é o goleiro. Desculpa aí, mano. Bola! Você tá vendo? O time do Flamengo... Eles estão sem goleiro. Por isso que tá sendo bom. Pô, que sacanagem isso. Que sacanagem. Pai, dama aqui, pô. Não pode isso levar um aperto desse cara, desse Enzo aí. Pô, o cara tá achando que é perda do Flamengo, pô. Tinha que vir pro Corinthians esse molecódico aí com uniforme aí do Flamengo, pô. Tinha que fazer parte do nosso projeto. Show do Intervalo. Meu negócio é a bola pra dentro, né, professor? E isso aí que eu sou conhecido por isso, né? Meter gol e botar a bola pra dentro, né? E aí você já tirou a minha habilidade aí e já me bloqueou, professor. E o negócio é o seguinte também. Eu já tô meio cansado já que eu tô fora de forma. Então acho que eu vou ter que chamar outra pessoa aí pro segundo tempo, né? Um mapa mais fechado. Que é você não precisa correr. Você é uma bola. Você não entra correndo nesse mapa aberto. É, acho que vai ser a primeira vez aí que eu vou pro banco sentar lesionado, né? É meio deprimente, mas... Fazer o quê, né? Quando você precisar aí do projeto de novo aí, espero que você deixe eu jogar no meu estilo, né? E aí a gente joga mais. E vai ter muita pergunta. Eu não vou responder as perguntas de todo mundo, tá? Eu tô estressado depois dessas partidas. Eles não cumpriram aqui o que eu... Tudo o que eu pedi. Então, assim, vocês estão todos jornalistas maldosos, tendenciosos, só com perguntas capriciosas pra cima aqui do professor. Eu nem precisaria de dizer era agradecer você que tá aí do outro lado da telinha, que tá dando aqui a sua audiência. Agradecer todo mundo aqui que tá no canal do Doug Nando, jogando aqui com aqui, com o Luxemburgo. É, é, agradecer o professor, né? Aquela oportunidade aí de me deixar no banco, né? Não sei quem que é. Bom, eu não vou brigar com você agora. Agora a gente já perdeu, né? Tem que não entender nada de futebol mesmo. Mas eu queria agradecer aí vocês aí também do outro lado aí e falar pra você, né? Curtir, né? Se inscrever no canal, né? Compartilhar com seus amigos aí, né? E vamos aí, né? Torcer para o Corinthians ter uma melhor fase, né? Que do jeito que tá tá meio complicado, né? Então é isso, galera. A gente se vê aí na próxima semana, né? É, rapaziada. Só craque mesmo. E se você gosta desse tipo de vídeo aí, vou deixar mais vídeos aqui no card que jogando com imitações aí tem jogando com a turma do Chaves e tem também jogando aí com o Bolso Bairro e com o Grey Lula. Então assiste, cara, ó, que tá bem divertido também. E não seja você, moleque. Você escuta aí o que o gostoso falhou. Já deixa aquele likezão pesado aí. Se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum treino, nenhum projeto, nada aqui do canal do Ognano, do professor e da tropa toda aqui, valeu? E eu quero ver quem vai pegar aí os créditos finais. Pô, aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, fui! Oi, gente, segue aí. Pô, você é o quê? Você é jogador? Você chegou a jogador novo? Você é contratação do Coins? O que você tá fazendo aqui? Ah, gente, desculpa. Sei que era o jogo do São Paulo hoje. Desculpa. Tricolor. 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 Tchau, tchau.